Olá pessoal, então eu vou fazer aqui uma instalação, na verdade não é bem uma instalação, vou executar o Livebook, eu tenho esse script aqui, Livebook, simplesmente eu chamo o Docker para rodar o Livebook que já está lá no site, o GCHR.io, Livebook Dev, Livebook que é a versão mais recente do Livebook, então eu vou clicar aqui, Livebook, ele pede minha senha, no caso ele viu que eu já estou com a versão mais recente, então ele não baixou nada, se eu não estivesse com a versão mais recente, ele teria baixado, agora o que é que eu vou fazer, deixa eu só mudar aqui, eu vou compartilhar a tela do Livebook que foi aberta, que é esta aqui, então esta tela aqui do Livebook, deixa eu só mudar aqui um pouco a visualização, pronto, então está aparecendo aí, bem-vindo ao Livebook, portais distribuídos com o Alixir, faço o deploy de um aplicativo de chat com o Kino, bem-vindo ao Livebook, abra o notebook, então ele já tem um notebook de boas-vindas aqui, olha um trechinho de Alixir com emojis, que legal, né, e mais várias outras coisas, quando você não está rodando a versão mais recente do Livebook, essa aqui é a mais recente, é 0.10.0, ele avisa aqui, olha, se não quer atualizar, e eu ainda não estudei essa parte aí dos apps, essa página de Learn são os vários notebooks que já vem com ele, e aqui as configurações, o Alixir, 1.15.2, aqui, olha, na verdade você pode configurar para ele não mostrar, mostre um banner, quando uma nova versão Livebook está disponível, e aqui onde ele vai salvar, variáveis de ambiente, tema claro, tem a opção de usar tema claro? Legal, aprendi agora, eu posso usar o tema claro, e algumas coisas úteis também, então vamos criar um notebook, então esse é o tema claro, fica muito claro também, né, não sei, mas aqui a parte do setup, eu posso chamar isso aqui de introdução a Alixir, então aqui eu posso falar de tipos de dados, e aqui eu posso dizer que, por exemplo, isso aqui é um número inteiro, se eu avalio um número inteiro, ele retorna um número inteiro, se eu avalio um número de ponto flutuante, ele retorna um número de ponto flutuante, se ele avalia uma constante, um átomo, ele retorna um átomo. Ok, aí eu posso, uma das novidades do Livebook 0.10 é isso aqui, olha, eu posso criar uma célula que tem Erlang, no caso aqui, olha, por que que esse 15, o 15 aqui do Alixir deu certo, e o 15 do Erlang deu errado? Ok, em Erlang tudo tem que terminar com um ponto, agora deu certo. Vamos criar um novo bloco, um bloco pode ser uma sessão, opa, veja aqui, eu queria, eu quero que essa sessão fique, não, é, eu vou chamar a primeira sessão aqui de variáveis, e eu vou pegar aí essa aqui, colocar para cima, joia. Então, em Alixir, eu quero voltar aqui para esse Alixir, aí ele fica, ele mantém a de Erlang aqui. Em Alixir, as variáveis começam com letras minúsculas, então, por exemplo, eu posso fazer assim, x, eu vou chamar isso aqui de variáveis em Alixir, posso colocar aqui x igual a 50, depois, eu pergunto qual é o valor de x, e ele retorna 50. já, eu vou criar aqui uma nova sessão, variáveis em Erlang, aí eu mudo aqui, aí eu tenho que colocar x maiúsculo igual a 50, vai funcionar, e aqui, será que funciona? se eu perguntar o valor de x, funciona, ele sabe qual é o valor de x. E aqui, a diferença também crucial entre Alixir e Erlang, é que se eu colocar aqui x igual a 10, e depois perguntar o valor de x, ele funciona, o x agora é 10, já em Erlang, se eu colocar x igual a 10, opa, ele já deu erro, porque eu, eu não posso fazer isso, eu só achei engraçado, porque eu achava que ele ia deixar, pelo menos eu, ah, sim, é porque o ponto, essa versão do Erlang ainda é uma versão inicial, então, olha, isso aqui, ele não aceita, e eu chegar aqui, redefinir o valor de x, se eu colocar aqui, x1 igual a 10, e perguntar o valor de x1, ainda assim, ele deu erro aqui, eu acho que, ah, é vírgula, mas veja, deu certo, eu defini x1 como sendo 10, e perguntei o valor de x1, e ele mostrou, vamos ver se vai funcionar com o x, funciona também, ah, não, pior que, engraçado, você pode redefinir? isso é interessante, isso é interessante, x é 50, eu fiquei em dúvida, vamos fazer o seguinte, vamos salvar, vou chamar assim, lx versus Erlang, eu vou criar aqui uma nova seção, chama aqui variáveis em Erlang 2, agora eu vou criar um bloco em Erlang, que vamos dizer que é idade igual a 66, avalio, agora eu vou de novo perguntar qual é a idade, ponto, avalio, deu certo, agora eu vou dizer que idade igual a 67, ponto, avalio, erro, joia, porque, no match of right hand side value 67, se eu colocasse aqui 66, que é o mesmo valor, porque o que você tem que lembrar, é que tanto no lx quanto no Erlang, o igual não é um símbolo de, nem de igualdade, nem de atribuição de variável, é um símbolo de casamento de padrões, o casamento de padrões de lx, permite que você redefina o valor de uma variável, quando você usa, você usou aqui e aqui, usou uma segunda vez, que nessa segunda vez você redefiniu o valor de x, em Erlang você não redefiniu o valor de x, você não pode redefinir o valor de x, então se eu colocar aqui, por exemplo, agora eu vou chamar aqui de peso igual a 25, ele aceita, e por último, vamos dizer que eu coloco a altura igual a 105, altura ponto, porque aí eu quero tanto atribuir o valor 105 à altura, quanto mostrar o resultado de altura, é, dá certo, mais um exemplo, eu vou pegar peso, eu já coloquei peso, altura, vamos colocar comprimento igual a 100, e depois eu quero que ele mostre comprimento mais altura, e aí vai dar 205, deu certo, enfim, tem bastante coisa para ver, veja, eu só mostrei LX versus Erlang, eu não mostrei nada das Smart Cells aqui, que são coisas, mas o pessoal, a equipe do Livebook já fez vários vídeos mostrando, eu vou mudar aqui de introdução, LX versus Erlang, eu só fiquei curioso, por que que esse X aqui, será que tem um jeito de limpar? é, deixa eu fazer uma consulta aqui, se eu perguntar para o LX o que é idade, ah, olha o que acontece, veja, eu não defini nenhuma variável idade em LX, mas, ele pegou, essa variável idade, que eu defini aqui, e colocou ela dentro do contexto do LX, isso deve ser um comportamento esperado, só eu que não estava esperando, porque eu realmente não vi ainda os vídeos lá do, da equipe do Livebook, mas deixa eu salvar isso aqui, e encerrar o vídeo, muito obrigado pessoal, quem assistiu até o fim, essas, eu recomendo fortemente que vocês acompanhem o que está acontecendo lá no desenvolvimento do Livebook, vou deixar o link do Livebook na descrição deste vídeo, e vejam todas as novidades com os vídeos deles, que estão, infelizmente para alguns, em inglês, um abraço a todos e a todas, e até a próxima. e aí, e aí,